Oh, 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 hey, oh, oh, hey, hey Tento ligar-te, meu amor Não amei de ouvir a tua voz Quero ficar contigo a sós Propor-te partilharmos nosso suor Hey, hey, liguei-te de uma cabina e giro Imagino que não queiras atender Não, não, não consigo entender Sem SMS choros e nada feito Tudo o que eu quero eu sei da tua voz Olá, Neymar Diz-me, meu amor Olá, Neymar Atindo o céu Olá, Neymar Só quero ouvir Olá, Neymar Hey, tento ligar-te, meu amor E quando tens o céu desligado Meu coração não fica sossegado Não, não, meu medo transforma-se em calor Acedi ao chat pelo telefone Tu não estás no MSN nem no Gmail Não aguento com tanta carga Meu coração bate em banda larga Oh, 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 oh Inicia a terceira geração do meu sentimento Tudo o que eu quero neste momento é ouvir-te E quando estou para desligar Ouço-te dizer que O mande, o mande, o mande O mande, o mande O mande, o mande